A Louise Ghost, desenhada por Philip Stark, é a cadeira assinada mais vendida no mundo com um milhão e meio de unidades distribuídas em 10 anos de vida. Mas poucos se dão conta que ela é uma cópia, transparente, de uma poltrona que já existia, a clássica Louise XV. Por muito tempo, reinterpretar uma obra não era considerada uma forma legítima de arte. Mas a revista Select de junho mostra que o valor dado às adaptações no design de cadeiras é a prova que hoje as recriações são tão ou mais apreciadas que as suas matrizes. Mais exemplos sobre o papel das adaptações no design contemporâneo estão na revista Select de junho. Arte que se reinventa, sociedade que reflete.